Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar volante que está chegando para reforçar o Atlético Estamos falando de Hugo Moura, 24 anos de idade, que estava jogando pelo Flamengo Chega para ser mais um reforço do Furacão No vídeo de hoje, o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, vamos comparar com os jogadores do elenco Rombro Negro, ver seu histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante Pessoal, se inscrever na FBTV, deixar o likezinho no vídeo Ativar o sininho para receber as notificações e compartilhar o nosso conteúdo Com os amigos em redes sociais e grupos de WhatsApp Posso contar? Como é o nome de vocês, show de bola Então antes de começarmos, preciso falar com você sobre a BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação E não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom E acessando através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo Beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal Números de Hugo Moura na temporada 2021 Lembrando que o jogador tem 24 anos de idade 1,77m E jogou toda a temporada pelo Flamengo Vamos lá 20 jogos na temporada 8 como titular 1 gol marcado Nenhuma assistência 1 pré-assistência 5 passes para a finalização Recuperou a posse de bola em média 6,7 vezes A cada 90 minutos Já já vamos entender se isso é bom ou ruim Desperde sua posse de bola em média 6,8 vezes A cada 90 minutos Praticamente um empate técnico com a quantidade de recuperações Isso já não é tão positivo Ganhou 61% das disputas, dos duelos Por cima Aqui é um número bem positivo Para o volante Tomou dois cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez O Hugo Moura Na temporada 2021 Bem galera A gente olha Esse quadrinho Percebe que o Hugo Moura Passou longe de ser uma grande peça Um grande jogador Um jogador muito utilizado Pelo Flamengo Na temporada 2021 A gente entende O elenco do Flamengo É muito estrelado É muito forte É muito rico É normal Que um jogador como o Hugo Moura Vindo da base Com pouca experiência Como profissional Realmente Acabasse sobrando na turma Isso não quer dizer Que é um jogador ruim Que ele chega em baixa Ao furacão Mas não tem como a gente dizer Que ele chega com ritmo de jogo E não dá pra dizer Que ele vem da sua melhor temporada Na carreira daqui a pouco A gente vai entender isso Tá bom? A nível de posicionamento Dentro de campo O jogador é volante Mas tem muita saída pro jogo Fica mais plantado Na marcação Chamo na tela A gente vê O mapa de movimentação Do Hugo Moura Em 2021 A gente percebe O Hugo Moura É aquele volante Que gosta mais de sair pro jogo Tem ali Na intermediária defensiva Principalmente pela zona central Um pouco de ocupação Também é um cara Que volta muito No pé dos Dos companheiros Dos zagueiros Pra fazer a construção Inicia a saída de bola Claro, fecha o espaço também Mas ele gosta muito De sair pro jogo É um cara que se dá bem Quando tem que marcar Mais adiantado E quando tem liberdade Pra sair jogando Pra chegar na entrada Pra arriscar De média distância É um jogador Que tem bom passe É um jogador Que tem uma finalização Muito forte De média distância Então é um volante Que tende a sair mais pro jogo Pode ser um segundo homem De meio campo Em alguns momentos Pode até ser um terceiro volante Um terceiro meia Aquele cara que Queima de losango Por exemplo Marca e sai pro jogo O Hugo Moura Até pode ser o cara Mais plantado na defesa Mas eu utilizaria ele Como um volante Com mais saída Com mais liberdade Pra poder criar Tá bom? Pensando nessa questão De ser um volante Que tem um pouco menos De obrigação pra marcar Do que aquele cara Mais pitbull Legal a gente falar Sobre o fundamento Das recuperações Na posse de bola Agora fica um pouco Mais fácil entender Então chama na tela Pra gente ver O comparador estatístico Da FBTV Selecionei O fundamento Das recuperações Na posse de bola Estou comparando O Hugo Moura Com quatro mil campistas Quatro volantes Que jogaram Que jogaram pelo Furacão Em 2021 Pra começar Pessoal 6.7 Pra um jogador Como o Hugo Moura Não é tão positivo Poderia ter um pouco Mais de recuperação Na posse de bola Por mais que ele tenha Muita saída pro jogo É um cara que também Tem obrigações defensivas Podia pelo menos Passar de 7 7.5 Pra ficar dentro De uma média No futebol brasileiro Mas a gente olha O elenco do Furacão E percebe que esse 6.7 Do Hugo Moura Não deixaria muito a desejar Na temporada 2021 Claro Fica bem atrás do Richard Que é um volante Com outra característica E sim Tem os seus principais Predicados voltados Pro jogo defensivo Aí o Hugo Moura Vem ficar praticamente No empate técnico Com todo mundo Com o Eric Com o Léo Cittadini E com o Christian São volantes bem mais leves Que o Richard Se assemelham mais Ao futebol Do Hugo Moura Então a gente percebe Que não foi um número Tão excelente Nessa temporada Mas também não deixou Muito a desejar Em relação ao que O torcedor do Furacão Viu em 2021 Tá bom? Beleza Felipe Você falou que 2021 Foi uma temporada Que jogou pelo Flamengo Mas não foi A melhor temporada Da carreira Por mais que ele Tenha tido algumas oportunidades Na equipe principal Então pensando nisso Vamos comparar com 2020 Que foi a temporada Desde que ele subiu Como jogador profissional Que ele mais minutos Teve em campo Então chama na tela A gente vê Uma pequena comparação Um pequeno histórico Na carreira Temporada 2020 Contra a temporada 2021 Em 2020 ele inicia A temporada pelo Flamengo E depois se transfere Pra bem perto Do Furacão Joga pelo Coritiba Os torcedores rubro-negros Devem ter visto de perto também 32 jogos Em 2020 28 como titular Um gol marcado Inclusive foi um belo gol De fora da área Contra o Vasco da Gama Em São Januário Quem quiser ver depois Vai poder pegar Aquilo que eu falei Do arremate Forte de média distância Três assistências Três assistências Na temporada Nenhuma pré-assistência Nove passos Pra finalização E aqui ele foi mal Na recuperação Na posse de bola Mesmo sendo um cara Com muita saída Cinco recuperações Na posse de bola A cada 90 minutos Ele fez o grosso Das partidas Pelo Coritiba Que foi um ano Muito ruim Do Coxa Foi rebaixado Com rodadas De antecedência O coletivo desorganizado Compromete demais O jogo de um volante Cinco recuperações Na posse de bola Esse número sim É bem negativo Mesmo pra um cara Que tem muita saída Pro ataque Tá bom Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Hugo Moura Pra reforçar o Furacão Bem galera Por mais que seja um jogador Que não esteja 100% pronto Ainda não tenha assim Uma temporada Do início ao fim Como titular Numa equipe que brigou Por títulos No futebol brasileiro Eu acho que o Hugo Moura É uma boa aquisição Uma boa captação Do Furacão É um cara que a maioria Das temporadas Como profissionais Estão inserido Num elenco muito forte Como o do Flamengo Um elenco que não tem dado Muitos minutos Pros meninos da base Historicamente Desde que o Flamengo Voltou a ter muita grana Então é natural Ele ter pouca minutagem Quando ele esteve no Coritiba Teve mais sequência de jogo Por mais que a equipe Tivesse sido rebaixada A gente conseguiu perceber Vários predicados No jogador Mostrou várias qualidades É um cara que tem Força física É um cara que tem Aquele arranque Pra partir pro ataque Tem uma finalização Muito forte De média distância Então é um menino Que ainda vai se desenvolver Se ele tiver minutagem Sequência de jogo Confiança Com a camisa do Furacão Tem tudo pra performar Em bom nível Gostei dessa conditação Acho que é um cara Que tem o perfil Do Atlético Paranaense Beleza? Dei minha opinião Falei pra caramba Quero saber de você Torcedor do Furacão Se você gostou Dessa contratação Se você acompanhou Um atleta pelo Coritiba Pelo Flamengo Se você concorda Se você discorda Dei minha opinião Torcedores do Coritiba Quiserem comentar Sem xingar A galera sem brigar Fiquem à vontade Torcedores do Flamengo Quiserem dar um feedback Sobre o jogador Portas abertas Pra todo mundo Conheceu hoje a FBTV? Não conhecia? Se inscreveu? Deixou o like? Comenta aí também Que isso me ajuda demais Beleza? Fechei a tampa Do nosso scout Agora aquele momento Com calma Que você abre a descrição Do vídeo Conhece as nossas redes sociais Plano de membros Da FBTV E claro Aproveita para se cadastrar Na Bet Nacional Tem link e cupom Na descrição Beleza? Um grande abraço a todos Espero muito que vocês tenham gostado Não esqueça De ativar o sininho Que vem muito mais scout por aí Valeu! E aí E aí